Muito bom, vamos falar do Flock aqui, inclusive tem um comentário aqui no canal, povo feliz, já falando, olha o Flock lá, Flock a 20% em alta, sim, 20% lá, olha lá que já está subindo 20% de novo e entrou no top 100, é isso? Que estão falando do Flock, Flock mesmo está falando isso, top 100 aí, o top 100 das moedas, o Flock em destaque, botando para quebrar, passou muito tempo sem muita coisa, agora está vivenciando os momentos, então estamos observando um Flock que está andando e não é pouco, ontem estava em 260 milhões de dólares de capitalização de mercado, hoje já está em 340, ou seja, o Flock está andando e está andando mesmo, volume estava em 120 milhões de dólares, o que é isso? Hoje está em 235 milhões de dólares, e se não tinha como aumentar, aumentou de novo, 67% de aumento e 20% de alta de novo, mais um dia, onde o Flock vai quebrando tudo na Binance, então atrás da Binance, por quê? Porque realmente a Binance bota tudo para quebrar, é lógico que outra plataforma vai querer listar um projeto desse, com volume desse, outra quem? Uma Coinbase, Kraken, uma Robinhood da vida, a galera quer um volume para poder se permanecer ativo, trabalhando aí no cenário como um todo, Flock vai quebrando patamares, o gráfico é muito lindo, em 7 dias ele permanece quebrando tudo, estava aqui, desceu um pouquinho ali, já botou para quebrar de novo, em um mês também é de se emocionar, o Flock andando é o que a gente gosta, um projeto parado não traz muito resultado, em um mês 130% de alta, Feito E assimisi Trina Ajuda Oh So ぐ